E essa imagem que é construída, ela faz muitas pessoas procurarem aqui em banda, te procurarem com pedidos absurdos, negativos, tipo... Absurdo mesmo. Tipo, vamos lá matar criança, pedindo pra matar criança, pedindo coisas totalmente fora da realidade mesmo. Fora da realidade, entendeu? Já tive caso, por exemplo, os caos, né? Um cara que chega, pô, um cara era bem de vida, entendeu? Filho de um grande empresário aqui do ABC, certo? É, pô, você via até pela porte do sujeito, o jeito de falar, o cara, pô, você vê que tinha uma educação ali, um jeito diferenciado, você vê que o cara tem uma condição. Eu conversando com ele, falou, bom, tá, tá, o negócio é o seguinte, eu queria fazer um trabalho de morte. Eu falei, é, um trabalho de morte, ele falou, é, eu queria que o senhor fizesse o trabalho pra eu morrer. Aí eu falei, como que é? Ah, ou seja, depois desenrolando a história, o cara tava numa depressão profunda, vários problemas e tal. Cara, eu tentei, através do jogo, falar, amigo, não tem como, eu verei o que agora, encomendo morte dos outros? Não é assim. Então eu tentei, através da consulta, fazer o que? Falar, olha, vamos cuidar de você, vamos cuidar da sua cabeça espiritual, trazer um equilíbrio pra você. Agora, eu não vou fazer trabalho, cara, pra você mesmo morrer. Porque ele queria isso, tá entendendo? Pra se livrar de um sofrimento, porque quem tem depressão, infelizmente, sabe que chega uma hora que tá na tampa, ninguém aguenta mais, chega uma hora que você não aguenta mais tanto sofrimento, né? E ele tava passando por isso, entende? Então esse foi um caso clássico. Teve outros, entende? Tipo assim, trabalho de aborto, o pessoal pede essas coisas aí, tá entendendo? Trabalho de destruição pra fazer, né, N situações, né? Então isso vai da índole do sacerdote. Do sacerdote, se ele quiser aprovar e etc, ou não. Eu tenho meu código de conduta baseado em quê? No caso, uma, minha experiência de vida, certo? Que essa experiência de vida me fez, antes de eu entrar nessa brincadeira toda, enxergar pros mais velhos, os antigos. Porque tem um monte de sacerdote bom, feiticeiro bom, que hoje não tá mais aqui, tá debaixo da terra, sete palmos. Morreram, a maioria morreu muito novo, certo? Ou por vícios, ou por doença terminal, ou por cobrança de, enfim, situações diversas. E essas pessoas me fizeram muito, sabe, começar a questionar. Falei, por que que não tem sacerdote exemplo de quimbanda velhinho? Esse cara tem que morrer tudo novo? Ou é baleado, ou é o quê? Entende? Então assim, dentro desse contexto, eu fiquei bem ressabiado disso tudo. Então, cara, você tem que botar um limite, cara, em certas coisas, entendeu? Você não pode ficar achando que você é açougueiro e você vai fazer o que você quiser, entendeu? Acho que é importante ressaltar só que quando a gente fala de Lucifero e Beuzebú, não tem referência nenhuma com Bíblia, cristã, referências com cristianismo. Porque às vezes as pessoas confundem muito isso aí, né, Enganga? Ah, sim. Uma pergunta que o pessoal faz. Vou voltar a falar em questão do quê? Em tradição. Qual que é a tradição que é seguida? Qual que é a forma como, né, a sua casa prega e etc. A nossa tradição, nós temos um entendimento do que é a nossa trindade da quimbanda, certo? Então pra nós tem maioral dos infernos e embaixo tem uma trindade, certo? Você vai ver em outras quimbandas que a trindade muda. Então tem uns caras que cultuam lá XYZ. E assim vai. Entende? Isso daí é de acordo com a tradição que você está, né? Pra uns, realmente, o Lucifero e o Beuzebú que eles estão cultuando é o daimon, o demônio mesmo, entendeu? Dentro de um culto mais puxado pro satanismo, goécia, seja o que for. Ok. Na nossa tradição, essas figuras são nomes. Lucifero e Beuzebú e etc. Que escondem um arquétipo por detrás. Mas, tá entendendo? Então não é o Lucifer demônio ou o Lucifer cristão que nós cultuamos. Na verdade, nós temos um entendimento de grandes e poderosos ancestrais, entende? Que, por uma forma ou outra, foi omitido um nome por trás. E aí fica como conhecido como se fosse o Lucifer, entende? Mas não é.